Bem, vamos lá espreitar estas duas. É giro, eu gosto. Ai, eu gosto. É giro, eu gosto. Ai, eu gosto. Eu não, mãe. Horrível. É psicadélica. É boi da gira. Foda-se. Eu ofereço esta skin. Ok, obrigada. Brinda de casamento. Horrível, não é? Skin mais nojenta. Foda-se. O que é que é isto? Benfica paródia, Rui Vitória, Quim Barreiros, a garagem da vizinha. Vida do Cardoso. Vamos diretamente ao assunto, para não haver rodeios. Rui Vitória, continuará a ser nosso treinador? Neste momento, Rui Vitória já não é treinador do Sport de Benfica. Quando cheguei ao Benfica, conheci o Vieirinho. Separado do Jesus, nunca comprou o Luminho. Tinha ganho muito troféu. E deu diálogos para o Rival. E ainda por cima, nas promessas do Seixal. Eu disse que ninguém usa, então vais ceder de ser tu. Desde lá foram campeonatos, o que é que o Mister conquistou. O ano passado sem resultados, neste ano também não. A favor ou contra o Sotos, ele é que é o patrão. A ganda pinta, p***. Tiro o Rui, ponho o Rui. A hora que eu quiser, o que manda no Benfica, que doçura de poder. Espeço de manhã ou à noite, ou bem lá para tardinho. Assim ninguém sabe o que me vai na cabeçinha. Tiro o Rui, ponho o Rui. Foda-se, desgastrolau com tudo, bai. Este bom do jardim, bai. Mas o que é que eu quero dar para esse preso? Vem de ir lá para fora. Foda-se, vai ganhar sete milhões, né? Mas agora é que vai ser, vou para o Almenazre, agora vai render, vou ser rival do Jesus, que disse que eu não era mistério, mas quando lá chegar vou ser eu que o vai p***. Tiro o Rui, ponho o Rui, a hora que eu quiser, o que manda no Benfica, que doçura de poder. Espeço de manhã ou bem lá para tardinho. Foda-se, bai. É muito estúpido este vídeo, bai. A hora que eu quiser, o que manda no Benfica, que doçura de poder. Espeço de manhã ou à noite, ou bem lá para tardinho. Assim ninguém sabe o que me vai na cabeçinha. Tiro o Rui, ponho o Rui, a hora que eu quiser, o que manda no Benfica, que doçura de poder. Espeço de manhã ou à noite ou bem lá para tardinho. Assim ninguém sabe o que me vai na cabeçinha. É muito estúpido, bai. Eu sou vos sincero, bai. Eu sou vos sincero, eu já dei esta. Eu percebo o gozo, o pessoal com o futebol goza com tudo e pronto. Mas é tal coisa, bai. Eu não fiquei contente com a saída do Rui Vitório. E não é aquela coisa de quando eu fizeram, és do Sporting, então querias que ele lá ficasse. O gajo é que manda. É como me estou a dizer, mas eu não fiquei contente. E percebo, até fiquei satisfeito quando ele segurou o treinador. Toda a gente o queria mandar embora e ele segurou e não sei o quê. Mas é assim, os ciclos dos treinadores terminam, pronto. E tem pontos fortes e tem pontos fracos, não é? Assim, o próximo treinador, vamos ver este treinador interino agora, o Lajel ou o que é. É Bruno Lajas, não é? Uma coisa assim. Mas, vamos ver. Mas pronto, não é? Pode trabalhar, pode começar já a trabalhar a próxima época e não sei o que mais, não é? Vamos ver. Um gajo não sabe. Há sempre vocês dizem, ah pá, mas deixava acabar a época e não sei o quê e tudo bem. Mas, por exemplo, no caso do Sporting, foi buscar um treinador estrangeiro. Este andamento desta época é importante para ele se habituar ao campeonato português e não sei o quê. Pronto. Não é? Faz todo o sentido. Nós não sabemos que treinador é que o Benfica vai ter, não é? O pessoal fala do Jesus, o pessoal fala agora do Mourinho. O Mourinho já disse que pelos vícios não, mas se calhar vamos ter um treinador estrangeiro. Eu tive a ver, havia uma notícia na bola daquelas típicas de especulação estúpida em que apareciam a lista de treinadores disponíveis. Bem, um gajo olhava para os treinadores disponíveis, tens lá treinadores de altíssimo nível, caralho. Altíssimo nível. Bem, alguns caros, mas muitos assentam no Benfica. Então, eu sei que és do Benfica, Volta, eu sei, eu percebo. Isto não é bem a gozar com o Benfica, é a gozar tipo com uma coisa que acontece com todos os clubes. Percebes, mano? A verdade é esta, tipo, um gajo diz, ai, é com o caralho, perdeste 3-0 com o Salgueiros. Mano, toda a gente já perdeu 3-0 com o Salgueiros, mano. Perdeeste 2-1 com o Tondela. Alô? Mano, o Tondela fodeu-me um campeonato, mano. O Tondela empatou em casa, no ano em que o Sporting ficou um ponto do Benfica. O Tondela é que nos fodeu. Bem, não foi bem o Tondela, foi mais um lance com o Jefferson. Mas foi o Tondela que nos fodeu. Ficámos com 10 jogadores, ou lá o que foi, não sei por onde é essa merda. Empatámos em casa um igual que o Tondela. Estava lá o Vangal e companhias. Pois, está bem, parado. Não estou a dizer o Vangal. O Vangal também é meio maluco da cabeça. Acho que nem sequer era bom, pá. Mas tens lá treinadores como deve ser. Eram 40 treinadores. Metade deles eu nem conhecia. Eram gajos da América do Sul. Ou gajos também não interessam nem ao menino Jesus. Não sei o quê. Treinou o Alain Pardieu, ou o caralho. Não sei o quê. Está a ser maluco. Isso não é treino. Eu não posso ir para o Benfica. Deve estar a bater mal. Ou o Del Nieri, ou o caralho. Isso é tudo deficiente. Eu lembro-me de haver lá uns treinadores que são autênticos mimos. Que o Benfica... Falarem destes treinadores para o Benfica é ridículo. E depois também havia lá treinadores que são um bocado caros. Sei lá. Talvez o Pellegrini, ou não sei o quê. O botão dela também já ganhou na Luz. Para que se foda, mano. Então, isso acontece a todos. Nós, quando gozamos com o clube dos outros, gozamos muitas vezes com o nosso clube. Os benficistas a gozarem com o Bruno Carvalho. Foda-se, mas ninguém se lembra do Vale Azevedo. Não é? Ou do... É preciso o Vale Azevedo. Não se lembra do Vilarinho. Por exemplo, o gajo despediu o Mourinho para meter o Tony. Aí... Para mim vinha o Conte. Pois, mas esse também já é um bocadinho coisa. O Conte, o Zidane, já estamos a falar de... E se calhar já é um bocadinho para o Benfica. Não estou a dizer em termos monetários, até. Porque quem pagava o ordenado do Jesus, tanto o Benfica como o Sporting também pagava, não. A época estava perdida. O Benfica fica melhor até ao fim da época com um adjunto. Não percebo. O Vieira se deu à pressão de débitos um bocado ingrato. Esqueceram-se que muito fez o Vitória. Muitas equipas se sentiram satisfeitas de ir ao caixote do listo do SLB. É que nem foi a Pinta Costa despedir um treinador depois de ser campeão. Foi só mesmo ceder. Pá, a única coisa que me faz confusão é não haver um plano B. Pá, sou-te sincero. Acho que nestas coisas, a este nível, devia haver um plano B. Ok? Damos tempo ao Rui Vitória e pode ser que as coisas encarrerem. E não se esqueçam que o Rui Vitória teve resultados constantemente com equipas mais frágeis. Porque foram os jogadores que se foram perdendo, que foram sendo vendidos e que não foram sendo substituídos com jogadores de craveira, não é? Porque ele queixa-se lá a ver aquele golo. Eu vi aquela coisa. E aí, pá, olha o Ruben Dias outra vez a ser comido. Pois? Mas o Lindelof está no Manchester United e ninguém foi buscar um central. Ou foram comprar centrais que, pá, não compraram o Militão. Não é? Porque se tivesse o Pepe, o Militão e o Filipe, não havia problemas de duplas centrais ali no Benfica. Quanto é que custou o Lindelof? Quanto é que custaram os centrais que eles foram buscar? Né? O adjunto-se, ou seja, treinador da equipa B. É o mano. E teres lá um adjunto a um treinador da equipa B. Ah, pá, se bem. Pode ser que funcione. Pode ser que o homem pegue na equipa e me está aqui para jogar a bola. Deram uma volta ao 2-0, né? Mas, já... Mas é fedido, né? Eu também achei que fez bem assegurar o Vitória. Mas estava à espera de um plano B. Se o plano B é meter o gajo da equipa B... Não é? Podiam estar a trabalhar outros treinadores, a sondar o mercado, a ver o que é que se passa. E deixavam o Rio Vitória fazendo o seu trabalho e, quiçá, sair do coisa e tal. O... O... Por exemplo, o pessoal agora goza. Porque ele tentou assegurar o Rio Vitória e depois cedeu. Mas quando ele tentou assegurar o Jesus, toda a gente queria crucificar o Jesus, né? Ele segurou o Jesus e o Jesus faz uma época espetacular no ano a seguir. O José Mourinho já veio dizer publicamente que não tinha interesse, mano. Que gostou muito do convite, umas coisas e tal. O Jesus cuspiu no prato que comeu. Não cuspiu, caralho. Quem não quis renovar com o Jesus, foi o Benfica. Não foi o Jesus. O Jesus queria renovar com o Benfica. Hein? Agora tu podes dizer... Ah, mas sair do Benfica para ir para o Sporting é um bocado ofensivo. Mas o homem é Sportingista. Jota da gente sabia, caralho. Não. Quando tu o contrataste, já sabias que estavas a contratar um leão. E foi bem contratado. Deu três campeonatos. Há quem diga que não. Que podia ter... Com os plantéis que tinha, devia ter ganho seis campeonatos seguidos. Olha lá o caralho. Pronto, está bem. Com as equipas que o Porto tinha, também. Com o Hulk e Falcões e Rames Rodrigues e Lisandros e o caralho que foda. O Jesus tinha que ser campeão de todas as épocas. Pá, está bem. Ok, tudo bem. Mano, com as equipas que o Porto tinha, até o Vilas Boas parecia bom treinador, mano. Né? Quem é que acha que o Vilas Boas é bom treinador? Ninguém. Só os gajos que viram o Porto com o Falcão e com o Hulk e lá com o Rames e o caralho. Bem, aí... Sim senhor, mano. Mas eu também acho que era bom treinador, mano. Com essa equipa no campeonato português. Até parece que o Vilas Boas ganha o Champions. Né? Não sei, mano. E se falar de bola é sempre que cada um tem a sua opinião, mano. É sempre uma chatice. Há gajos que concordam comigo. Pois há gajos que insultam e não sei o quê. Pai, eu dou a minha opinião de forma simplista, pá. Eu não sou um entendido na matéria. Né? Até o Vítor Pereira foi campeão. Duas vezes. Mandou o Jesus embora porque queria apostar mais na formação. Não foi bem mandar embora. Ok? Pelo que eu percebi, que foi. O Jesus ganhava muito dinheiro. E queria renovar. Ok? Mas os clubes que supostamente queriam o Jesus e onde o Jesus queria estar, porque o Jesus não queria ir para a França. Queria Espanha ou Inglaterra. E não queria ir para a Itália também. Queria Espanha ou Inglaterra. Era muito específico. E os clubes em Espanha eram altamente restritos. Portanto, não era todos os clubes em Espanha que ele ia para lá. Em Inglaterra já era diferente. Ora bem. Os clubes que pareciam ter espaço e ter interesse no Jesus, acabaram por renovar com treinadores, que estavam ali na corda bamba. Naquela do vai não vai, afinal fica. Em Inglaterra igual. Ou arranjaram outra opção sem ser o Jesus. E o Luís Filipe Feira esticou a corda. Foi dizendo, a gente não renova já, vamos esperar. E apresentamos a proposta de renovação no timing certo. Porque eu acho que isto ali não vai bater e ali também não vai bater. E quando começou a ver os pretendentes para o Jesus, que o Jesus queria, a não aparecerem, portanto a arranjarem outras soluções que não o Jesus, chegou ali e mandou o dinheiro para cima da mesa, meus amigos. Diz, renovas aqui e vais fazer o quê? Ou assinas aqui ou vais para onde? Percebem? Naquela do... Baixa um bocado a cueca. Não contou com o Sporting. Foi basicamente isto que aconteceu. O Jesus sempre teve uma proximidade muito grande com o Sporting. Mano além. Falou. Mas é leão. Pá. Não contou. Pá foi e... Não correu bem. Não correu bem. Os dois anos do Vítor Pereira foram mal perdidos. Oh mano, mas o ano do Vítor Pereira com o golo do Kelvin, o que é que tu vais dizer? É como o ano passado com o golo do Herrera. Mas o que é que tu vais dizer a uma equipa que perde um campeonato por causa de um golo do Herrera aos 90 minutos, aos 88 minutos, aos 92 minutos ou cá. De fora da área cai ali uma bola perdida e o gajo mete a bola quase no ângulo ou não sei o quê. Ok? Num plantel que tinha as debilidades que o plantel do Benfica tinha nesse ano. O que é que tu vais fazer no lance do Kelvin? O que é que tu vais dizer? Ok? O que é que tu vais dizer ao Jesus que não foi campeão porque o Brian Ruiz falhou um golo de baliza aberta contra o Benfica em casa e deixaram-nos passar por causa disso? O que é que tu vais dizer? Tu vais dizer a culpa foi do treinador, foi mal perdido. Mano, alguém tem que ganhar. Alguém tem que ganhar? Pronto, olha, foi aos 92, foi com um pontapé aos 92, foi com uma carambola do Brian Ruiz, foi com um golo do Kelvin. Mas o Kelvin marcou quantos golos na vida dele? Vocês acham que essa merda é tipo... Esses campeonatos que se resolvem ali na vírgula... Foda-se, o campeonato é tipo... Vocês também não acham que é mérito da outra equipa? Não. Eu não posso dizer, no ano do meu Sporting em que a gente perde com o Brian Ruiz a javardar-se todo, mas isso também não foi mérito do Benfica. O Sporting não jogava bem à bola, não merecia ser campeão. Então tens duas equipas que merecem ser campeãs, só pode ser uma? Olha, tivemos azar. Eu preferia ter sido eu, que até estou menos habituado a fazer uma festa do caralho. Um gajo é campeão no Sporting que faz festa para 5 ou 6 anos, ou 10, não é? É fulido, mano. Um gajo também tem que ter essa merda, também tem que ter isso em andamento, não é? Certo? E o Sérgio Conceição, ainda para mais, é um excelente treinador, mano. Está feito um treinador do caralho. Não, está a acabar mesmo. Quando perdeu o Penta não investiu na equipa. E depois gera pontos nas Champions inadmissível. É pá, mas eu concordo, em alguma parte eu concordo contigo. Mas eu acho que o plantel do Benfica tem muitas debilidades. Por exemplo, quantos anos é que tu tiveste sem guarda-redes? Tiveste um ano sem guarda-redes. Vendeste o Ederson lá para cima, para o Manchester City. E depois tiveste um ano que era o Sevilar e o Varela e não sei quê. O Sevilar é muito novo. Pá, e o Varela? Apanhar uma bola é mais ou menos fazer uma pizza, não é? O gajo é tipo aquela massa das pizzas e o caralho. Não sei como é que ele está ali a apanhar a bola e o caralho. Aquilo é uma confusão do caralho. Fez uma grande exibição contra o Sporting. O raio do Varela. Pode ir para o caralho que o foda desse jogo. Mas pronto. Seja como for. Vocês entendem o que eu estou a dizer, não é? Pá, basta falar de um guarda-redes, meu. Pá, são coisas que fazem um bocado de confusão, não é? Com os jogadores vendeste. Foda-se, um gajo. Eu vou-me esquecer dos jogadores. Eu nem vou dizer nada, mano. Eu nem vou dizer nada porque eu vou-me esquecer dos jogadores. E nem vamos falar só do que vendeste. Ou tu achas que o Jonas... Ou tu achas que o Jonas não ia berrar. Fisicamente. Mas o Jonas tem que ir dar, pá. Ah, mas vamos comprar o Ferreira, vamos comprar o Castilho. Epá, e há. É verdade. Mas o Jonas não consegue jogar a número 10? Ou na número 10, entre aspas, atrás do ponta-de-lança? Já não consegue? Já não tem a mobilidade para isso? Então se calhar foste comprar um jogador por uma posição... Foste comprar dois jogadores por uma posição que o Jonas ainda consegue fazer. E para a posição em que o Jonas já não consegue fazer, não compraste ninguém. Complicado, mano. É complicado. É complicado. Em vez de comprares o Ferreira e o Castilho, não é? Podias ter comprado um jogador com uma característica mais de segundo ponta-de-lança. O João Félix. Tá bem, mas o João Félix é uma coisa que é lançada devagarinho, mano. É uma coisa que é lançada devagarinho, mano. Vai jogando, vai fazendo umas... Tu não podes querer ser campeão no campeonato português. 1, 2, 3, maquiquinho do chinês. Chegou do Benfica B. Agora é titularíssimo. É logo titular, bruto e andamento, mano. O João Félix vai ser um jogador magnífico. Vai ser um dos melhores jogadores portugueses da geração dele, de certeza absoluta. Vai ser um craque, filha da puta. É um jogador incrível. Ok? O primeiro ano em que o Cristiano Ronaldo teve na equipa A do Sporting, era suplente do Quaresma. E foi sendo lançado. Era suplente. Jogava quando o Quaresma não jogava, ou substituía o Quaresma quando estava cansado. E é o Cristiano Ronaldo. Eu aposto aqui que o João Félix vai ser um grande craque, mano. Mas ao lado do Cristiano Ronaldo... Faz sentido ou não? O Jiménez todo o elogio em Inglaterra para o Benfica não servia. Servia, mano. Foda-se, mas o Jiménez foi mal vendido. Volte-se. Mas tu viste quanto é que o Jiménez rendeu? A cláusula de compra é do caralho, mano. A cláusula de compra é do caralho, mano. Vocês vão fazer o valor de o que o Jiménez, mano. Pelo que eu percebi, vão fazer um raminho. Mas tem uma cláusula ridícula, mano. Então... Estamos ótimos, então. Pá, foi emprestado. Pá, foi emprestado. Está a render num campeonato com uma visibilidade do caralho. Ok? O Jiménez marca 30 golos no campeonato português. É... Pá, o Basdoss também e tal. Faz um campeonato bom. Em Inglaterra... Ui! 60 milhões, ô caralho. Não é? É logo, não é? Quantos anos teve aqui o Solimani a partir para ser vendido por 30 milhões? O Jiménez vai para lá. Parte durante um ano. Foda-se. Vale o dinheiro como o caralho. Pá, não é mal visto pelo Benfica, na minha opinião. Comprou o Castilho, comprou o Ferreira. Os jogadores diferentes, mano. Também não se sabia que não... É incrível. O Ferreira marca gols em todo lado. No Benfica não marca. 40 milhões, pô. O que é que o Correia disse? Hum... Mas o Benfica também teve azar com a... Com a... Com a... Com a lesão do Krovinovich, pá. O ovo de incrível é o Ruben Neves, que é grande jogador, mano. Que é grande jogador. Eu quando digo, Santinha, quando eu digo que vai ser um dos grandes jogadores da... Da geração dele, vai o Ruben, pá. O Ruben é um monstro, tá bom? Foda-se. O teu Porto deu onze milhões pelo Adrián. Pelo Adrián López. Pá, o Pedro da Costa disse numa entrevista. Quando viu o preço... Quando viu o preço, pensava que era o Messi. Não é onze milhões pelo Adrián. Acho que é onze milhões por uma parte do passe. A lesão do Zivkovic fodeu uma época. Eu acho que o Sérvia é mais importante na equipa do Benfica do que o Zivkovic. E o próprio Sálvio também. Acho eu, mano. O Ruben Neves, Jetson e Sanches serão o make-up da seleção. Não têm características para isso. Um destes três jogadores tem que ser um jogador com outras aptidões. Tipo, um jogador mais criativo. Ok? Um jogador mais criativo. Tipo, tens de meter aí no meio... Pá, outro jogador, na minha opinião. Não sei, pá, não sei... Olha, o João Félix, por exemplo. A finalizar esse trio mais à frente, né? Ou, sei lá, pá, não sei, assim, os jogadores homens. O nome que me vem à cabeça é logo o Bruno Fernandes, né? Mas gosta. O portimo desse é que está a jogar este ano. Foda-se esse... O gajo da Coreia, o coreano, olá o caralho, o japonês, olá o caralho. Esse gajo dava uma ajeitaça do caralho no Sporting, mano. O gajo parece que custa não sei quantos milhões de euros. É que o gajo é mesmo um bom jogador, mano. É que o gajo corre, mexe-se, luta, ataca, defende. Bom controle de bola, boa visão de jogo, chuta bem, marca golos, faz assistências, marca livros e o caralho. Foda-se, mano. Quanto é que o gajo custa? Olhas para o preço? Foda-se! Por aquele tamanho. Mas deve ser primo do Messi. Não, não. Cajime é do caralho, mano. Estava vendido, sim. Parece lá para o Wolverhampton ou não sei o quê, né? O pessoal falava disso. 20 milhões é muito dinheiro, né? Olha, foi quanto custou o Rafa, né? Foi o Imbula o mais caro e é como caralho. Mas isso também foi uma compra de merda, mano. Foi uma compra que saiu acedada. Porque o Imbula vinha com um rótulo de crack, mano. O Imbula vinha tipo máquina, né? O Porto estava ali a tentar fazer o negócio, pá. Tipo aquele gajo de defesa central, mano. Como é que ele se chamava, pá? Francês, pá. Que depois foi para o Manchester City, salvo erro. Foda-se, o gajo marcava golos, defendia, era rápido como o caralho. Dos melhores defesas centrais que devia jogar em Portugal, pá. Foi para a Inglaterra, só manda casas e o caralho. Quem é que era o gajo? Era o Mangalá, exatamente. Que é grande jogador, mano. Pá, dos melhores centrais que eu já havia jogado no campeonato português, mano. Pai, eu gosto... Nós temos grandes centrais aqui no campeonato português nos últimos 10 anos. O filho da puta do Mangalá era incrível, mano. Era golos de cabeça, era antecipações, era cortes impossíveis, era ganhava os duelos todos, era forte como o caralho, rápido como o caralho. Eu fazia-me lembrar o Pepe. Fazia-me lembrar o Pepe. Eu olhava para o gajo e dizia, foda-se. Lembro-se do Pepe no Porto? Era golos todos os fins de semana. Era a correr, passava pelos avançados, pelos extremos, batia nos regais, ganhava os lances todos e o caralho. Foda-se que jogador do caralho. Tipo, é aquele gajo que cheira... Pá, que vem que já com alguma coisa e tal, e que está ali para explodir e para ser vendido por... Nem sabe por quanto, né? O Porto acertou foi no Militão, mano. Que a puta de jogador, mano. Que a puta de jogador. O Garay tem muita classe, ah. Também gosto do Coates. Mas olha, o meu pai odeia o Coates. O meu pai é esportinguista e eu odeio o Coates, mas eu odeio. Mas eu não desgosto, mano. É um bocado trapalhão e não sei o quê. Mas olha, saiu muito melhor do que eu pensava. Porque ele vinha sempre com lesões todos os fins de semana, lá do Liverpool. Não é? Pá, e é bom central. É bom central. Não estou... Não posso coisa e tal. O melhor central é o Tonel. Os gajos vão para a Rússia fazer valor, diz pá. E no outro dia saiu uma notícia dos campeonatos mais caros. Os campeonatos que têm... Onde se recebe mais dinheiro e não sei o quê. Foda-se, mano. Os três grandes portugueses ainda sobem a média de Portugal. Não é? Mais o Braga e um ou dois jogadores do Guimarães, um ou dois jogadores ali ou lá. Mas a verdade é esta, mano. Foda-se. Até na Argentina a média é superior. É tipo um beija-marnice, não é? Tchau.